Olá, bem-vindos! Que alegria ter vocês aqui na nossa casa. Isso mesmo, mais um dia de oração. Nessa caminhada longa, 40 dias, nessa quaresma de São Miguel. Hoje, dia 12 de setembro, que alegria poder estar com vocês mais uma vez. Se inscrevam no nosso canal, youtube.com.br, é uma alegria para nós ter você conosco. Deus vai fazer maravilhas, e quanto mais juntos nós estivermos, nós poderemos ver essas maravilhas acontecendo. Se inscreva no nosso canal, acione as notificações, e também, é claro, clica nesse link que está aí na descrição do vídeo, para que você possa fazer parte de um grupo de WhatsApp. Bom, tudo que a gente grava, vamos ser avisado. Vamos pedir o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós te damos bom dia, boa tarde, boa noite. Nós queremos fazer o que vamos fazer hoje, na sua companhia. Vem, Espírito Santo, ilumina-nos, direciona-nos, faz com que cada um de nós estejamos de acordo com a vontade de Deus. Nós pedimos, Espírito Santo. Amém. Oração inicial. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, e instantemente o pedimos. E vós, Príncipe da Milícia Celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que amam pelo mundo para perder as armas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, rogai por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, rogai por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, rogai por nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor. Tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvindo, Jesus Cristo. Atendemos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, croado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, o aglorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma benção sempre nova, e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, celoso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo, como sou, um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordar-vos que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e à minha Mãe Maria Santíssima, obtém-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas, e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. E até amanhã, meus irmãos. Se Deus quiser.